Ah, não, não, é uma árvore. Ô, Ney. Ô, Ney. Ai, já tá tronando, né? Ô, Ney. Pensei que era uma mulher de costa... Oi. Ô, Ney. Que que é isso aí no seu ombro esquerdo, mano? Que ombro esquerdo? Ai, caralho! F***! Ai, tá tirando, pô! Ah! Ah! Porra, aí não, pô! Ah! 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 Aí, não, pô! Aí, não, pô! Aí, não, pô! O que foi? O que foi? Que deu sua... Caralho! Aí, não, pô! Aí, não, pô! Calma aí, mano! Preciso me recuperar, pô! Ah! 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 Ah!